Música Fala galera, aqui é o Maki do canal MakiLandia, mais uma vez com vocês Sejam bem vindos às notas da atualização do 9.1 A temporada de 2019 deve começar em breve, acho que talvez dia 12, não tenho muita certeza ainda Mas vamos lá, vamos preparar a premia de 10, todo mundo ferra o KDZ Vamos lá galera, vamos escalar e vamos subir aí, agora mudanças em cima de ligas Tem mais ligas pra gente se aventurar no League of Legends, vamos lá O pet vem com muitas mudanças, especialmente de balanceamento Olha, Serruane, Orn, vão ficar muito filé, Kalista também, tem o buff pra Vane, um abraço pro Gano aí E vamos lá, então vamos analisar aqui esse pet, eu gostaria de pedir pra você deixar seu like Compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e dar essa força pro canal E também deixar comentário se você gostou do pet, se você não gostou, se você acha que as mudanças são positivas Ou negativas, então deixem um comentário Ah Mac, eu não sei o que comentário, deixa uma receita de bolo, deixa um poema Bom, vamos lá Kalista galera, dano de ataque aumentado, vai de 62 pra 67 É muito dano extra nas mãos da nossa Kalista E não para por aí, o crescimento por nível, que era 3,6, agora vai pra 4, mais danuda Crescimento de velocidade de ataque vai de 3,5 pra 4%, Kalista vai ficar muito forte Vai ficar um abuso esse personagem, tem certeza Ela que tá sumidaça, preparem-se galera pra lidar com Kalistas aí na sua MD10, na temporada Ó, nossa habilidade Q é perfurar o dano base e subiu de 10 pra 20 no nível inicial E no nível final de 250 pra 280, muito mais dano no nosso Q também Nem tudo são flores, a nossa habilidade W vigia, não fortalece mais, ó Kalista deixa de receber dano de ataque adaptativo, enquanto seu aliado em jornamento estiver por perto, né Então W não dá mais aquilo lá, mas ela sozinha vai ter muito mais atributos A habilidade Lacerar, Lacerar agora causa 50% de dano a monstros épicos É muito difícil, mesmo que você seja um excelente caçador Você entrar aí num Baron ou num Dragão pra conseguir executar um roubo Quando tem uma Kalista do outro lado e ela joga legal Tupiu de lança, apertou E, fazia uma tonelada de dano Então eu acho que é nada mais justo aí, esse ajuste, né Acaba sendo positivo aí pro League of Legends geral Orn galera, vai mudar muito Basicamente o que eu entendi do Orn? Você não vai conseguir mais pagar pra aprimorar os itens Mas o T-Worn vai aprimorar pra você de graça Ó, tributo de, crescimento de vida, vai de 90 pra 95 Regeneração de vida de 1.4 pra 1.8 Se você gosta do Orn, é hora de tirar ele da gaveta e o Orn tá guardadão Gente, eu gosto do Orn, acho um personagem bem bacana Ele é simpático, do jeito dele O crescimento de geração de vida é de 0,14 pra 0,18 O crescimento de armadura de 3 pra 4 O dano de ataque de 67 pra 69 Tem atributos, beleza, né Bacana, vamos ver o que tem pra baixo Passiva, galera Orn agora recebe 10% de armadura e resistência mágica Adicionais de itens Olha que absurdo Por exemplo, se o item dava 100 Na mão dele vai dar 110 Ele sabe como usar os itens Troca de conhecimento Nível 13, qualquer item aprimorado que Orn possua Ou compre pelo resto do jogo É aprimorado de graça Ele pode ter até 2 itens aprimorados Olha isso, olha que absurdo Né, e que bom Perno é que nível 13 demora um pouquinho pra chegar, né Se você achava difícil chegar ao nível 11 do Garen Em cada nível a partir do 14 Orn pode aprimorar um dos itens aprimoráveis De um dos seus aliados até 600 de alcance Ele vai lá dar uma cutucadinha Deixa eu melhorar esse seu cutelo Só que assim, é um por nível, né Um no 14, 15, 16, 17 e 17 No 18 não faz sentido Porque o dele aprimora de graça Vai ser legal porque o pessoal fica todo desesperado Aprimora o meu, aprimora o meu Eu, eu primeiro Vai ser legal Bom, Orn e seus aliados não podem mais pagar Para aprimorar seus itens Orn pode aprimorar novos itens Abaixo Punho congelado Vai dar mais 30 de armadura Quando ele aprimorar E 200 de mana Lâmina da ira de homo Mais 20 de dano de ataque E 7 de letalidade Ao ser aprimorado pelas mãos de Orn Espada do Redestruído Vai subir 15 de dano E 15 de velocidade de ataque Pulso de Luden Vai de 90 para 120 Isso que é legal O Luden vai ficar bom É, o mana vai subir aí De 600 para 850 850 a mais Agora vamos ver o kit do Orn Que mudou Gente, é quase um mini rework do campeão O custo do Q Vai cair de 55 para 45 O dano base, galera Que era 20 aqui no nível inicial Fica igual Mas lá no final Decai de 140 para 120 E a redução de velocidade Que você dava Que você ia colocando cada ponto E aumentando até 60% Agora é 40% todos os níveis Então, possivelmente Não vamos mais maximizar o Q Primeiro Ó, o W, galera Deixa de receber, né Uma quantidade absurda aqui De escudo O W Só que agora O Orn é incontrolável Durante o W Novamente O que que o W do Orn Quando ele saiu Ele ganhava escudo E ficava incontrolável O que que é incontrolável Pode tomar controle de grupo Né E eu acho que é uma coisa Da temática do personagem Você que acompanha o canal Você que acompanha os patch notes Vocês viram quando eu tirou isso O quanto que eu fiquei chateado Mas agora volta Entendeu? O cara é bruto de fusão Ele tomou um W Um Q da Morgana Não tá nem aí, mano Ele vai cuspir o fogo dele Na cara dos inimigos Ótimo Pra fazer vanguarda Pra fazer linha de frente Orn volta Só que ele não tem o escudo adicional Mas os itens São melhores Então No final da obra Deve dar bom O tempo de recarga Decai de 14 para 12 segundos A duração que era 1 segundo O ciclo agora 0,2 Agora é 0,75 O ciclo são mais rápido Que ela é baforada Então um pouquinho mais rápido A redução de velocidade própria Que decai de 50 para 35% Então você fica Menos lento Positivo Ó O dano de ativação do frágil Que era de 7 a 12% da vida Que você ficar marcado Depois ele vai dar Pá Dá uma martelada Não sei Agora vai de 12 a 20% Da vida máxima do alvo Dos níveis 1 a 18 Então Orr Vai ser um cara Para ruxar nível Vai ruxar nível Dá até para pensar nele Aí no top E se trazer um Zillian Para tentar utilizar E acelerar o nível dele Mais para frente Quem sabe Fazer um combinho assim A nossa habilidade É investida calcinante O custo dela Que era 50 Mas todos os níveis Agora começa em 35 Que vai até 55 Se o pilar do Q Estiver para desaparecer Quando Orr conjurou o seu E Agora ele dura Até o avanço de Orr Terminar Isso é bom Isso dá para beitar bastante Nossa habilidade ultimente Chamada do Deus da Forja A redução de velocidade Da primeira conjuração Que é de 40 60 80% Agora vai de 10% Até 40 60 80% Com base na distância percorrida Quanto mais o bode andar Mais lentidão ele vai dar Arremesso da segunda conjuração Que era 1,5 segundos Em todos os inimigos atingidos Agora é 1 segundo No primeiro inimigo atingido E 0,5 Nos outros inimigos Então fica um pouco mais fraco Especialmente o arremesso Que era muito forte do Orr Mas o kit dele melhorou bastante Ele vai ajudar o time Galera é uma pena que suporte Não tem nada assim Para ajudar a pegar mais níveis Sabe Se tivesse um item Que desse XP Alguma coisa Ele poderia ser um bom suporte Mas você precisa dele Numa rota sozinho Por causa da XP Serruane Serruane também vai ser mexida Logo logo tem skin Para Serruane também Estaria ligado Vamos lá O crescimento de vida De Serruane Vai de 88 para 105 Voltou a subir bastante A vida do Porquitio Estava muito frágil Eu gosto muito da Serruane É um dos meus caçadores favoritos Armadura de 31 para 34 Crescimento de armadura De 3 para 4,25 Resistência mágica De 27,1 para 32,1 Inclusive eu gosto da Serruane Sejuane No competitivo Eu acho que é um personagem Legal no competitivo As jogadas Que ela cria Linha de frente Ó A RM dela Que era 0,75 Para 1,25 Serruane vai ser um monstro De tanque Vai ser um absurdo O crescimento Do dano de ataque De 3 para 4 Ainda vai bater para caraca Bom Vamos ver nossa passiva Que mexeu bastante também O que que dava Ó Armadura congelava Dava 20,70, 120 De armadura E resistência mágica Mais 100% De armadura E resistência mágica Desculpa galera Tive que fazer um corte Passou um caminhão No meio da minha sala Agora mudou É 20 de armadura E resistência mágica Mais 25% Do adicional de armadura E resistência mágica Ah Tá muito mais fraco Só que a duração Vai de 2 para 3 segundos Então uma mudança Ok Nossa habilidade Q Galera O dano vai subir Ó De 60 No nível inicial Vai para 80 E no nível final Vai de 180 Para 240 Mais danuda Serruane Nossa habilidade W Ilha do inverno Dano base Do segundo acerto Vai ali de 170 Para 190 No nível máximo Nível inicial Mesma coisa A duração Na redução De velocidade De movimento Do segundo acerto Normaliza Para 0,25 segundos Anteriormente Poderia durar Um pouco mais Dependendo do tempo Do servidor Habilidade De congelação Permanente A duração Do atordoamento Que é de 1 a 1,4 Vai 1 segundo Em todos os níveis Então enfraquece Um pouquinho Ela ganha atributo Ela tem ali Um pouquinho mais A armadura Mas a congelação Permanente Do E Decai Complicado E o alcance Vai de 850 Para 600 Mas isso As mudanças Nos atributos Devem habilizar Ela bastante O dano Que é de 20 a 80 Vai de 40 A 200 Ash Galera A habilidade Que é concentração Mudou do ícone De habilidade Agora pisca Quando o que é conjurável Com o máximo de acúmulos Demorou hein Wright Mas muito obrigado Ash é um dos personagens Para a gente começar a jogar De AD Carry E aquele que dela Não é tão intuitivo Você não sabe Você está começando No lore Imagina Ah não sei Quando o que funciona Quando não funciona Às vezes brilha Agora vai brilhar mesmo Beleza Habilidade E galera Ash agora recebe crédito De assistência Se o inimigo Que estava fora da visão Fora abatido Dentro 10 segundos Após ser revelado Por o olhar do facão Eu conheço um monte De gente Que não compra O E na rota Agora vai comprar Ah o tempo de congeleração Do W agora escala Com a velocidade de ataque Da Jinx Ó o tempo de congeleração Era 0,6 Agora vai de 0,6 A 0,4 Com base na velocidade De ataque Limite de 50% De velocidade de ataque Adicional Incluindo o adicional Recebido por trocando Um W bem mais rapidão Agora é o seguinte Eu quero ver esse W Que se quebra Isso Quando você Taca a passiva Jace galera Portão acelerador Se Jace Conjura o portão acelerador Durante a congeleração Do disparo chocante Você joga o portão E você joga o que Para sair aquele bolão É agora Ignorar comandos de movimento Então são coisas Que melhoram A jogabilidade do jogo Entendeu Isso não é ruim Você não vai cancelar Seu combo Catalina galera Chumpou Ó o tempo de congeleração Que era 0,075 Agora vai para 0,15 Depois de teleportar Catarina agora Teleporta imediatamente Ao apertar o E Catarina pode sequenciar O ativo de pistola Laminar Para disparar Depois que o tempo De conjuração De chumpou Terminar Mesma coisa Mesma ideia Da do Jace Nasus galera O que aconteceu O jogo mudou Ele está mais acelerado As torres estão mais valiosas O pessoal sai rico da rota Eu acho que é bem legal Dar uma aprimoradinha Acúmulo por grande abate 6 por campeão Tropa grande Ou monstro grande 12 por abate campeão Tropa grande Ou monstro grande Ih tem mais catapulta Isso meu Vai ajudar o Nasus Sério Vai ajudar Porque assim Nasus é um campeão De late game Ele é tipo o Veigar Ele gosta que a partida Dura muito tempo A rota dura muito tempo Para ele crescer Agora ajuda ele Quando ele conseguir Esses marcadores Porque vai conseguir 12 acúmulos Então ajuda antes Era 6 Agora vai para 12 Eu acho que no final Da conta ajuda ele Porque o jogo No geral Está todo mundo Muito mais forte Muito mais cedo Sivir Vamos lá Laminar bumerang Atingir um campeão inimigo Deixa de reduzir o dano De laminar bumerang Contra os próximos alvos Se tacar um Q Na cara do campeão inimigo Ele vai causar Aquele dano todo Olha só Vein Agora é o seguinte Galera Ultimate O tempo de recarga De rolamento É reduzido em 50% Enquanto a hora final Estiver ativada O louco Vai virar o Sonic É um novo Rammus No LoL O tempo de recarga De rolamento Não começa Até que Vein Tenha disparado Um ataque fortalecido Mas é legal Eu gosto da Vein Ela está como Minha segunda opção De campeã Eu vou ficar feliz Com isso O Ganon mais ainda Mas aí galera A duração do enraizamento Do E dela Vai de 1 segundo Para 1,25 segundos Então vocês veem Que os AD carries Alguns deles Sofrendo alguns ajustes Dando uma melhorada Eu acho que especialmente A Kalista E a Vein Vão se beneficiar demais Agora os combos da Zara É a mesma coisa Então eles devem ter mexido Alguma coisa no LoL Para você conseguir fazer combos melhor Se Zara conjurar Com crescimento desenfreado Durante a conjuração De farpas mortais Ou pântanos de raiz Ela ignorará Comandos de movimento Até que ambas habilidades Tenham sido conjuradas Você compra Sem problemas Agora aqui Machete do caçador Talismã do caçador Laminando perseguidor Desencantado E sabe de batalha desencantado Agora reduzem O ouro obtido das tropas Em 10 por tropa Se o ouro do usuário Provenente de tropas For maior que metade do ouro Provenente de monstros Novamente Tendo problemas Aí a gente Com aqueles lances De afunilamento Chuva de lâminas mudou Galera Essa runa que ninguém usa Não sei O DIN usava Depois foi nerfada Agora ela deve ser Mais utilizável Inclusive eu estou animado Para testar ela Na minha caixa Simples 110% Em todos os níveis De velocidade de ataque Pelos ataques extras Ali que você dá Então assim E ataques que se beneficiam De reinicialização De ataques Exemplo W do Jax Deixam de consumir Acúmulos de chuva de lâminas Hum Mas aqui é legal Galera Porque essa é uma runa Que só dá velocidade De ataque É uma runa chave Eu acho que vai ser bacana Que dá para fazer Bastante coisa Com a Dink Com a Kaisa Com a Vayne Agora mudanças Nas runas Essa é uma das partes Que eu mais gostei O atributo de velocidade De ataque adicional Ele vai subir De 9 para 10% Ninguém está usando Essa bagaça 10% Acho que vai ajudar Bastante Celeridade Multiplicador de velocidade De movimento adicional Vai de 8 para 10% Celeridade era fundamental Mexer, mexer, mexer Agora ninguém quase mais usa Não sei o Ecarim A Jana É um personagem Que realmente precisa De movimento Ou tem outras runas Para combar Agora vai de 8 para 10% De movimento adicional Acho que ficou ok Golpe de escudo Galera Também tem pouca gente Usando O dano Que era de 4 a 21 Vai de 5 a 30 Um pouquinho mais de dano Assistência das torres Campeões dentro De 2.500 De alcance Que ajudaram A derrubar uma torre Contam na distribuição De ouro total Inclusive a primeira torre Campeões dentro De 1.200 De alcance Agora de uma torre Contam na distribuição De ouro local Que ajudaram A derrubar a torre Ou não Que é quando quebra As barricatas Para você pegar o dinheirinho As barricatas De torres já funcionam Dessa forma Diferente dos abates Campeões Não é criado Uma reserva de ouro Por assistência Quando uma torre cai Ouro local É dividido igualmente Entre os aliáveis Elegíveis Independente De quem deu o último golpe Pô legal E aqui ó Melhorias de ping De habilidades Tem diversos Vou falar aqui Só alguns Pingar com habilidades Agora permitirá Que sua equipe Sarva Quais alvos Estão no alcance Olha só Isso é muito bom Né Sentir a final da Lux O portal do Twisted Fate Nice né A habilidades Com informação detalhada Passiva da adoração Do Draven Você pingar ali ó Essas melhorias de ping Muito requisitadas Darão aos companheiros De equipe Informações mais relevantes Caminhar na fenda Do caçadinho Tempo até que O acúmulo expire E assim sucessivamente Outros personagens O ataque se for Os acúmulos No momento do Nasus Você pinga ali Então Boa aí Riot Boa mesmo E aqui a interface De ícones de habilidade A barra de duração Restante Eles deram uma melhorada Aqui em diversos personagens Aquela que ativa a habilidade Tem um tempo ali Remanescente né Que dura Como por exemplo A ultimate do Volibear né Bom E a moldura de tempo De conjurar novamente Então assim Melhorias de interface E depois tem as correções De bugs aí E tá chegando né galera As novas skins aí Do League of Legends A gente vai ter O Pyke Lua Sangrenta A Silver Lua Sangrenta O Aatrox Lua Sangrenta E o Aatrox Sangrenta Edição de Prestígio né As skins estão Pra variar aí Deixa eu mexer aqui Minha câmera Pra mim não ficar na frente Todas muito bonitas né A gente sempre fica muito motivado Quando a gente vê Novas skins no League of Legends E claro que todo mundo Que puder Vai querer o Aatrox Prestígio né Você vai juntar ali Vai ter cápsulas Vai ter uma espécie de orb Pra você abrir E assim que lançar Pode te contar aí Que nós também Vamos fazer vídeo Abrindo orbs aí Do canal Então é isso aí galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Convido você a ser um dos membros Aqui do canal da Maquiland Que você ajuda a gente bastante Hoje nós aparecemos bastante No canal Dá aquela força Deixa um comentário Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Está preparado Pra pré-temporada Você vai fazer seu MD-10 No começo Vai esperar todo mundo fazer Qual é o seu plano Pra S9 Coloca aqui nos comentários Vamos conversar sobre isso Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Um grande abraço E lembre-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom E lembre-se 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 Legenda Adriana Zanotto